É rapaziada, e o tempo fechou geral num confronto aí entre Vasco e Água Santa pela Copa do Brasil após o gol de empate do Vasco ali, um jogo eletrizante, acabou gerando muita confusão aí envolvendo jogadores, comissão técnica e até a polícia, veja aí tudo que não precisava é de um cenário desse torcedor arremessando pra dentro do campo objetos e tá voando tudo, até chinelo, copo d'água, tá voando tudo aqui pro campo triste fim, né? triste fim de um jogo com toda essa característica de trama desafoga a galera do Vasco depois do gol marcado pelo Lucas Piton mas sem confusão, gente, vamos jogar futebol, galera isso não leva a absolutamente lugar nenhum, né? o João Vítor partiu de um jeito, eu fiquei olhando pro Piton comemorando o gol mas o João Vítor me chamou a atenção porque ele correu pra tentar lá provocar e aí se nichou todo esse entrever do lado de fora parece que agora aos poucos o clima vai amenizando olha, vamos falar desse gol do Piton aí, cruzamento do Pae cabeçado, mas a confusão, ó o João Vítor, o João Vítor tá reclamando com o Neilton ele tava sendo provocado, ele tá reclamando muito com o Neilton aqui que ele coube uma provocação, que como se fosse uma continência, assim uma provocação na hora de alguma comemoração e o João Vítor especialmente bem exaltado aqui o Michael tentando controlar também o João Vítor até disse, vocês fizeram o gol comemora do teu lado porque veio provocar a gente vai deixar o clima mais tenso, né, pro final que já é naturalmente tenso por conta da circunstância e não tem jeito da galera tentar contornar esse tipo de problema lá com o Neilton e com o João Vítor expulsou o vermelho aqui no banco pro Neilton provavelmente o João Vítor também, tá vindo em direção ao banco do Vasco é, Neilton expulso fez demais, paga a conta alta e o João Vítor também expulso, exato é uma pena, né, é uma pena Lédio, vamos tentar falar agora do gol e daquilo que o gol provoca olha o pequeno torcedor vascaíno chorando agora porque por enquanto teremos pênalti, Lédio é, despertou o estádio cobrança de falta do Paepe o João Vítor voltando pra dentro do campo aqui, ó ele tá muito alterado o João Vítor, e aí ele sentou no banco o Emiliano ainda insistiu pra que ele saísse agora o pessoal do Vasco tirando é, ele tá muito alterado e tentou voltar correndo pro campo exatamente, ele chegou a entrar no campo um pouquinho e foi contido porque o Neilton continuava lá é bom até que os dois saiam separados, né vou ter que ficar de olho porque eles saem no mesmo túnel ali o João Vítor parece que tá esperando o Neilton exatamente o segurança do Vasco tá carregando lá o João Vítor enquanto que o Jael, ó o Jael é um dos jogadores a proteger o Neilton a levar o Neilton também assim como o segurança do Vasco e a atenção aí, né, rapaziada nesse túnel, né que dá acesso aos dois vestiares muita calma nessa hora o certo é um entrar primeiro pro tempo e depois o outro entrar e agora é um integrante da comissão técnica do Vasco exatamente que coisa lamentável que tristeza, né que tristeza é isso o Emiliano Dias vindo correndo aqui o Emiliano dá um pito nesse integrante da comissão técnica do Vasco que acertou o Neilton ó, momento em que o o Neilton tá saindo, ó ó lá, o funcionário do Vasco vai encostar e atinge ali o Neilton, ó e o Neilton devolve, né rapaz, que coisa, né que coisa o Edson também tá se deslocando junto com o André Pessoa pra acompanhar a entrada dos jogadores lá pra dentro do vestiário se o clima pelo menos vai ficar mais ameno tomara que sim é, mas o Neilton parou aqui na boca do vestiário é o Biro, ô Jader ele é como se fosse um roupeiro enfim, um faz-tudo aqui ele tá brigando agora com o assessor isso, agora se estranhando com o assessor do Vasco o Biro realmente tá muito exaltado o pessoal tentando tirar ele do campo do campo